Aparentemente para não bater, porque é uma reta, não tinha porquê, nada aconteceu a não ser alguma situação de emergência na frente dele que ele jogou para cima da calçada. Boa tarde meninas, meninos e outros. Só na atividade. Vamos ao trabalho. Manda um salve aí para os novos inscritos no canal. Faz tempo que eu não faço um noticiário de salves. Preciso calibrar os pneus da moto. Não sei como é que está o trânsito aqui. Um caminhão que teve um acidente essa noite aqui nessa avenida que eu vou passar agora. Tem algumas fotos aí, vou colocar aí para vocês. Rapaziada, caminhão sinistro. Grande, com carga. Jogou para o lado. Tiozão passando o semáforo vermelho e fudendo todo o trânsito. Acho que o trânsito já está... liberado aqui. Já. O caminhão jogou lá para baixo nessa avenida aqui. Não sei o que aconteceu. Aparentemente para não bater, porque é uma reta, né? Não tinha porquê, nada aconteceu a não ser alguma situação de emergência na frente dele que ele jogou para cima da calçada ali. E aí... ... Acho que foi nesse pedacinho aqui, exatamente. Ah não, foi ali ó, tava nesse sentido aqui que eu tô. Deu pra ver ali o muro quebrado. É meio grave o negócio, alto potencial. E é isso aí galera. Se ele for eu acho que tá aberto. É isso aí galera, então salve aí pra todos os novos inscritos no canal. Um abraço a todos vocês. Valeu, até o próximo vídeo.